Salve galera, suave! Aqui quem fala é o Maicon e pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Pokémon! E antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Se já foi inscrito, ativa o sininho pra receber todas as notificações. E gente, se você gosta de assistir lives, mano, clica aí na descrição, é o primeiro link aí da descrição, é o meu canal de lives, Lorenz Live, se você preferir pesquisar. E se inscreve lá também, live todos os dias às 6 horas da tarde, 18 horas, fechou? E vamos para o vídeo, vamos para o que interessa. Mano, tô ansioso, tô até falando meio assim, porque gente, simplesmente, sim, como vocês viram pelo título, foi anunciado o primeiro campeonato da série aqui 1.16, né? Dessa série aqui de Pokémon 2.0, foi anunciado o primeiro Champion Ships, né? Então, obviamente, eu vou mostrar pra vocês tudo e vou explicar pra vocês tudo e vou mostrar tudo pra vocês, tá? Vamos lá, primeiramente, sim, eu já explorei ele na live e tal, pra achar onde que era o campeonato. Foi dito que era atrás da vila, eu já achei onde era, rapaziada. Tá bem aqui, é só a gente voar pra cá, ó. Tipo, basicamente, na esquerda da casa do lanço, imagina isso. E vem pra cá, e é esse localzão, ginásio enorme aqui, rapaziada. Não tem porta, aparentemente, pra entrar, mas é esse ginásio aqui. Já a gente vem falar com o NPC. Temos duas bandeiras aqui, né? Que eu não sei, uma vermelha, acho que essa decoração realmente, uma vermelha e uma azul, acho que não vai ter nada a ver com o campeonato. O lugar também é feito de ferro, né? Tem uns blocos de ferro aqui, tem umas luminárias. Deixa eu ver se dá pra gente ver alguma coisa aqui dentro. Ó, analisando aqui, mano, nossa, não dá pra dizer, saber o que vai ser, mano. Tem um, mano, tipo, parece uma igreja dentro, tá ligado? Ai, não, 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 volta, 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 cai lá pra baixo. Sobe, aqui, ó. Tá, tem uma aí, parece que, mano, sei lá, um templo, não sei, aqui não dá pra ver nada, mano. Mas tem, tipo, um palco aqui em cima, me dá a impressão de ser um palco grandão aqui em cima. Tem um campo de batalha ali, tá? Legal isso daqui. Pera aí, deixa eu ver se eu entendo o que tá escrito ali, mano. Também não dá pra entender. Mas tá, tem uma arena de batalha, rapaziada. Além de tudo, aqui tem uma arena de batalha, que provavelmente vai ser aqui onde vão ocorrer as batalhas. É, arquibancada. Aquela arquibancada ali. E aqui em cima deve ser, tipo, lounge VIP, né? Tipo, arquibancada VIP, tá ligado? E vamos vir pra cá, voltar aqui. Aqui que eu não entendi muito, mano. Tipo, o que a gente faz aqui? Me para, mano, eu não sei o que que é isso. Por que que tem estreco aqui, tá ligado? Ô, meu Deus do céu. Como entrou em batalha comigo. Eu não sei por que que tem estreco aqui, na real. E é onde ele vai parar, tá ligado? Eu não sei. Mas, tipo, aparentemente é um caminho, acho, para usar arquibancada. Talvez aqui seja a entrada mesmo do negócio. Mas tá. Esse aqui vai ser o lugar onde vai ocorrer aí o próximo campeonato, né? O próximo evento. A gente vai entender, provavelmente, tudo depois. Tem uma coisa ali no meio. Parece um vaso. Eu acho que o negócio ali, sei lá, não sei. Mas, whatever. Vamos falar com o NPC aqui. O lugar é bem grande. E temos o Nikola Tesla aqui, né, mano? A skin do Nikola Tesla. E vamos falar com o NPC. Olá, treinador. Tenho duas notícias muito importantes para você. Sim, eu vou ler corrigindo, rapaziada. Porque quem escreve isso aqui é analfabeto, tá? Tenho duas notícias muito importantes para você. Porque dois, rapaziada. Duas notícias muito importantes. Não. Duas notícias muito importantes. Porque é duas notícias. Então, aqui é plural. Aulas de português free. Toma. Importantes para você. A arena está fechada. Os portões irão abrir dia 14. Eu já tinha lido isso daqui, rapaziada, na minha live. E não estava escrito Irão. Estava escrito Irã, mano. Com o... Mano, olha para você ver como que quem fez isso aqui é analfabeto, cara. Eu não sei se é o João ou o servidor que fez isso aqui. E, sinceramente, estou suspeitando que o João seja o servidor, rapaziada. Estou com essa leve suspeita. Eu vou descobrir. Eu vou descobrir se o João é o servidor. Mas, é... Escreveram os portões Irã. Os portões Irã, mano. Estava I-R-A-M. Irã abrir dia 14. Aí, eu coloquei umas placas zoando aqui e mudaram para Irão. Abrir dia 14, ok? Campeonato Mundial. Acontecerá dia 16. Ó, hoje a gente está no dia 11, mano. Então, só daqui 5 dias vai rolar o campeonato. Então, se prepare e preste atenção, ok? Pois, algumas regras são importantes. Vamos lá. Hoje serei breve. Então, algumas regras ficarão disponíveis apenas no dia 14. As batalhas acontecerão... É... Acontecerão. Ah, que analfabetismo! Eu não tinha visto essa parte, mano. Acontecerão. Olha ali, gente, está escrito. Ai, meu Deus. Quem fez isso aqui não estudou. De uma forma MD3, mano. Ok. Tá. Dia 14 vai sair mais regras. Mas, vai ser uma MD3. Então, melhor de 3, ok? É... O level será ajustado para 50. Legal. Padrão Pokémon. Isso é muito bom, mano. O level cap vai ser 50. Isso é sensacional. Muito bom mesmo. Porque tira muito daquela parada de hit kill. Que é bem paia, né, mano. De se jogar contra. Esse negócio de hit kill. Isso aqui é muito bom, rapaziada. Sério. Deixa a batalha mais dinâmica e divertida. Com o level cap 50. Apenas um lendário por time. Isso aqui também é muito foda. Que vai quebrar muito o cara que estava querendo montar estratégia com um monte de lendário. Isso aqui é muito foda, gente. Um lendário por time apenas. Então, a gente só vai poder usar um lendário. Tá ligado? Então, isso é legal, mano. Lendário por time. Tá escrito aqui. Talvez a gente pode usar mais de um lendário. Mas, sem ser por time, né. Apenas 6 Pokémons reserva. Então, a gente vai ter um time com 6 e 6 reservas. Um total de 12 Pokémons a gente vai poder usar. Aí, a gente vai variando e trocando entre esses 12. É o que a gente pode fazer. Apenas um lendário reserva. Ai, legal. Então, são dois lendários, rapaziada. De 12 Pokémons. Dois podem ser lendários. E 10 não lendários. Apenas um lendário reserva. Ok. Mais regra dia 14. Pronto. Falei com o NPC. Era só isso que ele tinha para nos informar mesmo. Já sabemos de algumas regras. Então, o level cap vai ser 50. Isso é foda. Além do level cap 50. A gente só vai poder usar um lendário. Isso também é foda. Muito bom. E é um lendário por time. Então, por exemplo. Ah, Michael. Mas são dois lendários. Um reserva e um no time. Então, é só pegar e usar dois. Não. Não é, rapaziada. Vocês não entenderam. É um lendário por time. Então, tipo assim. Eu posso ter um lendário na minha reserva. Mas eu não posso usar dois lendários. Entendeu? Eu posso usar apenas um lendário. E é isso, né, rapaziada. Acho que é isso que eu queria explicar para vocês. São 12 pokémons. A gente vai ter que pensar bem nos pokémons que a gente vai fazer. Na verdade, eu já pensei bem. Eu já tenho uns pokémons muito fodas aqui. Inclusive, rapaziada. Eu acabei descobrindo uma notícia na minha live. Que me informaram. Que muita gente está fazendo o Shadow Rider Calyrex, né, rapaziada. Aquele pokémon que funde com o Calyrex. Assim como o nosso Rice Rider aqui. Que é um Calyrex em cima de um Glastrier. Só que o Glastrier é um pokémon de gelo. Tem a outra fusão do Calyrex. Que é com o Spectre, rapaziada. O Spectre é um pokémon do tipo Fantasma. Que funde com o Calyrex. Sendo, virando um pokémon do tipo Psíquico. E Fantasma. Que é muito forte e muito roubado. Basicamente, rapaziada. Ele tem a mesma ability do Calyrex Ice Rider. Que é Ass On. São as habilidades de o Nerve. Combinadas com a Ridesnake. O Nerve, basicamente, por mim. Não deixa o adversário. Ou qualquer pokémon que tiver na frente do Calyrex Ice. Ou do Shadow. Não pode usar a Barry. E essa Ridesnake. Ela, basicamente, quando você derrota um pokémon. Ela aumenta o seu ataque. Tá ligado? No caso dele aqui. Ataque do Rice Rider. É ataque físico. E no caso do Shadow Rider. É ataque especial. Como se fosse um Moxie. Tá, rapaziada. É isso. Então é muito roubada. Essa ability dele aqui. Tá? E... Beleza. Ele é a mesma coisa de ability. Tipagem muda. Obviamente. É Fantasma e Psíquico. E muda os Base Stats também, rapaziada. O Ice Rider é muito lento, mano. Ele tem 136 de Speed apenas. E tem 402 de ataque só, mano. Ó, quer dizer. Tem muito ataque e muito pouco Speed. Ele não tem nada de Speed. Ele é muito lento. Já o Shadow Rider. Ele é um pouco mais rápido. Quer dizer, um pouco não. Ele é muito rápido. Ele é muito, 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 muito rápido. O Shadow Rider. E dá muito dano especial. E ele tem um signatur que se chama Astral Barrage, rapaziada. Que é muito forte também. Do tipo Fantasma. É um ataque signatur dele, tipo Fantasma. Assim como o Glace ao Lance. Que é o signatur aqui do Calidex Ice Rider. E sim, mano. O Astral Barrage se assemelha ao Glace ao Lance. Mano, dá muito dano. Dano absurdamente forte. Um dano horrorosamente poderoso. Dito isso, gente. O Shadow Rider não tem tanta defesa. Ele é meio papel. Não é como o Ice Rider. O Ice Rider é um pouco mais tanque. Mas o Shadow Rider dá muito dano e é muito rápido. Mas é papel. Tá. Temos um problema aqui. Por quê? Se a gente cair com o nosso Ice Rider versus um Shadow Rider. Batendo um de frente com o outro. O Shadow Rider vai eliminar o nosso Ice Rider. Por que, Michael, vai eliminar? Bom, ele é psíquico. O psíquico toma super efetivo de Fantasma, rapaziada. O Astral Barrage é o signatur do Shadow, né. E o Astral Barrage vai provavelmente dar Hit Kill no Calidex Ice Rider aqui. Porque vai ser super efetivo e dá muito dano. Juntamente com os caras usam muito aquele held item chamado Choice Specs, rapaziada. Que é esse óculos aqui. Que basicamente eu só posso usar um ataque ali. Tipo, eu posso usar apenas um move, um ataque. Em troca de um boost absurdo. Boost, rapaziada. É buff. Um aumento absurdo de Special Attack. Então, combado com o Astral Barrage, combado com o super efetivo e a Choice Specs é on Hit no Ice Rider, rapaziada. Temos esse problema aí pra corrigir. Mas já está sendo corrigido, gente. Pra esse problema estamos fazendo algumas opções aí. É, quer dizer. Estamos fazendo algumas opções, não. Temos algumas opções pra counterar os Ice Riders. Mas não só pra counterar os Ice Riders, como a gente tem alguns pokémons ali que vão ter certas peculiaridades que são boas. Mas não só pro Shadow Rider, tá? Pra counterar o Calyrex Shadow Rider. Mas pra usar pra outras coisas também. Uma delas que eu estou fazendo aqui, rapaziada. É um branding de Miaus Carada. Que não é minha. Eu peguei do Cegar emprestado, rapaziada. Vocês podem ver que eu acabei de fazer outro espirigatito. Pra tentar uma fêmea. Não veio fêmea, veio macho. Eu acabei deletando esse daqui. E eu acabei de bridar uma Miaus Carada com o Raticate. Esse Raticate tem Sucker Punch, sim. Tô fazendo uma Miaus Carada, rapaziada, com Sucker Punch. Maicon, pra que isso? Vocês vão entender, rapaziada. Essa Miaus Carada aqui é a do Cegara. Ela não tem a Netree boa, rapaziada. Ela é Navy, ela é ruim. Eu vou até colocar o nome do Cegara aqui pra gente lembrar de devolver pra ele. A gente vai devolver pra ele. A gente pegou emprestado porque ele tinha essa fêmea. E vamos guardar ela aqui já pra separar ela aqui pro Cegara. E o Raticate aqui. Pegar uma Miaus Carada pra chocar o nosso ovo enquanto a gente vai falando. Por que, Maicon, você tá fazendo Miaus Carada com Sucker Punch, sendo que você ia usar a sua com Knock Off? Knock Off é muito bom, rapaziada. Que tira o réu de item que o Pokémon tá segurando. Porém, tem um problema. Se a Miaus Carada bater de frente com um Shadow Rider. Supomos que a gente bateu de frente ali o Kalirex Ice Rider. Não sei se eu vou usar o Kalirex Ice Rider, tá? Só tô dando um exemplo aqui pra vocês. Supomos que o Kalirex Ice Rider bate de frente com o Shadow Rider. Ah, Maicon, mas... Mano, você vai tomar um hit, você vai perder e vai ativar a ability do Shadow Rider. O Shadow Rider vai acabar com a sua vida. Realmente, gente. Se o Shadow Rider conseguir dar um Astral Barge. Suponhamos que a batalha ali aconteceu. Joguei o Kalirex Ice Rider. O cara jogou um Shadow Rider em cima. E o cara me deu um Astral Barge e levou o meu Ice Rider. O Ice Rider, rapaziada, que é o nosso Kalirex de gelo, vai tomar dano. Vai ativar a ability do Kalirex Shadow. Ativando a ability do Kalirex Shadow, ele vai começar a dar on-hit em tudo. Porque ele é muito rápido. Além dele ser muito rápido, rapaziada, ele dá muito dano. E ele vai levar provavelmente tudo em on-hit e vai virar uma carreta indestrutiva. E vai suapar meu time inteiro. Porque é muito forte. Aí que entra a nossa querida Miaus Carada, que vai nascer desse ovo aqui. Que vai ser um Esprigatito, que vai nascer desse ovo, né? Que simplesmente, rapaziada, vai ter Sucker Punch. Ah, mas o que o Sucker Punch faz? Gente, Sucker Punch é um ataque do tipo Dark de prioridade. O que é um ataque de prioridade? Vai sempre atacar primeiro, independente da Speed, independente do item equipado no cara, entendeu? Tem prioridade aumentada, então vai bater primeiro. Ah, Maicon, mas vai funcionar bem. Vai, vai funcionar muito bem, rapaziada. A gente vai dar o Sucker Punch com a Miaus Carada no nosso Shadow Kalirex, né? A gente vai eliminar ele, rapaziada. E daí vai ser muito bom, mano. Porque a gente vai ter o ataque de prioridade. Vai ter a Miaus Carada. A gente vai perder o Knock Off. A gente não vai ter como tirar os held itens dos caras. Mas a gente vai estar eliminando, rapaziada, aí. O nosso maior problema, que vai ser esse Shadow Rider, né, mano? Que vai ser o capeta da série aqui. Provavelmente todo mundo tá querendo usar ele, pelo que foi me dito ali na minha live, né? E aí, a gente com o Sucker Punch elimina em on-hit o Shadow Rider, rapaziada. Então, ó, levou o Kalirex de gelo. Entra o Miaus Carada, dou o Sucker Punch, levo o Kalirex junto comigo. Levo o Pockyabo, mano. Isso é muito bom. Ah, Maicon, mas se você estiver usando o Focosest? Bom, rapaziada, é aí que entra a parada. O cara, mesmo se ele estiver usando o Focosest, não vai funcionar. Porque a gente tem um queridão chamado Clodysire. O Clodysire vai setar Spikes e quando o Pokémon entra e toma dano do Spikes, o Focosest já fica inútil, rapaziada. O Focosest já é consumido, quer dizer, não é consumido, mas ele não vai funcionar, tá? O Focosest, pra quem não sabe, ele só funciona quando seu Pokémon toma hit e kill. No caso, se tomar dois hits, não vai funcionar. Se tomar o dano do Spikes, que vai ter setado em campo aqui, não vai funcionar. E a gente consegue levar com o Sucker Punch mesmo com a Focosest equipada. Então, a gente vai ter essa opção aí na Miauscarada. Além disso, rapaziada, a Miauscarada é um ótimo Pokémon. A gente só vai realmente trocar o Knockoff que a gente colocou pelo... A gente vai só trocar o Knockoff que a gente colocou pelo Sucker Punch, que é um ataque de prioridade. É a única mudança que a gente vai fazer no time. E temos mais duas vagas de Pokémons pra colocar. Então, a gente já tem dez Pokémons. Tem dois Pokémons que eu vou colocar aqui e vou apresentar pra vocês no próximo vídeo o meu time completo, rapaziada. Porque, sim, a gente já tem os dois Pokémons que a gente faltava pra completar a nossa... A nossa time, mano. Já tenho eles e vou mostrar eles pra vocês. E vou perguntar pra vocês a opinião de vocês, o que vocês acham. Vocês acham que em questão de coverage eu vou estar bem. Eu, sinceramente, não acho que eu vou estar tão bem assim. Tem algumas coisas ali que eu tenho alguns problemas contra, mas... Eu tô indo mais pelo For Fun, rapaziada, do que pela competitividade. Eu tô usando quatro Pokémons novos, incluindo três iniciais de Paldex, que são os novos, e o Clodysire. Então, não. Não tô indo pra competição 100%. Eu tô indo mais pra me divertir e usar os novos Pokémons, rapaziada. Antes que vocês me cobrem de eu ganhar, tá? Se eu perder, não tô apelando. Eu tô indo com Pokémons iniciais pra realmente testar os novos Pokémons, tá? E é isso, gente. Basicamente, esse foi o vídeo. Vamos se preparar pro campeonato. O campeonato tá chegando. A gente tem mais, agora, né? Quatro dias pra se preparar. Porque hoje já é dia 11 de madrugada. Então, a gente tem só quatro dias pra se preparar aí. E arrumar os restos dos Pokémons que faltam e ficar pronto pra essa batalha, rapaziada. Mas é isso aí. Se você tem alguma dica de algum Pokémon pra me adicionar no meu time, que você acha que fica melhor do que alguns desses meus aí, comenta aí, rapaziada, que eu agradeço demais. E eu vou indo nessa. Beijos. Amo vocês. E tchau. Fui. Fui.